Música Equipe de reportagem VH, sou o repórter Vitor Ocorreia Olha só, olha a enxurrada minha gente, olha só, ó Enxurrada mesmo, vendo os foros, agora deu uma diminuída Mas aqui na cidade de Saerandir, vento, a enxurrada Aqui no Alva Mar 2, ó, nossa equipe está acompanhando tudo Trovões, os carros até param Para tirar, olha lá, ó, a correnteza A correnteza, ó Correnteza forte, leva a laizopor, ó O bueiro já está cheio, esgotado E vem chuva, vem chuva Aqui na cidade de Saerandir Tá chovendo aí, aqui tá chovendo Tá chovendo, tá chovendo Tá chovendo, tá chovendo Tá chovendo aí, aqui tá chovendo De reportagem VH, olha lá, nesse momento, tô aqui fora agora Chuva, olha aí, o bueiro agora já deu uma diminuída Chuva forte, olha só Lixos espalhados, folhas espalhadas, ó Muita chuva na cidade de Saerandir aí Mais uma nuvem carregada Passando aqui para a cidade de Saerandir, Maringá e toda a nossa região aqui no Paraná Olha, a correnteza estava mais forte, né? Quando eu mostrei, olha lá, mais folhas, nichos, vento forte Vitor Correia para a equipe de reportagem VH Vitor Correia para a equipe de reportagem VH